Bom dia pessoal, bom dia aí meus CryptoFucker friends, mais um dia de trabalho, mais uma oportunidade boa aí que a Crypto está trazendo para a gente, tá pessoal? Hoje eu vou estar falando para vocês aí de uma possível renda passiva de até 20% no dólar, usando o ecossistema da Terra Blockchain. Então primeiramente vamos falar um pouquinho da Terra, tá? A Terra Blockchain, uma Chain Proof of Stake, o principal objetivo dela é trazer uma solução completa para comerciantes para concorrer diretamente com a Visa, com a Mastercard, com a Amex. Hoje a gente sabe que Visa, Mastercard e Amex, eles retém em torno de 2 a 3% de cada transação completada no hub deles. Então a Terra trouxe essa solução para concorrer direto com eles com uma taxa fixa de 1%, então uma taxa bem agressiva, um ecossistema grande, tem crescido muito nesses últimos meses. Então pessoal, vamos começar a falar aqui um pouquinho de como está aproveitando esse rendimento aí de 20% ao ano. Aqui ó, nesse gráfico, que a gente está na Kraken.com, a gente está olhando o ST, que é a moeda estável da Terra, contra o dólar. Você pode ver que ele tem segurado legal o valor de um dólar, ele tem algumas pernas para cima, mas pouquíssimas para baixo, está sempre aí casado aí um para um. Nos últimos meses ele tem mantido bem esse PEG, então está bem interessante. Então sem mais delongas, pessoal, vamos lá, como que a gente faz isso, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é comprar um pouquinho de UST, né? Que é o Will Stable da Terra. Então eu sugiro você estar comprando UST na Kraken. A Kraken é uma corretora que eu já uso há anos, porque estou aqui com a camisetinha dela aí, ó. Valeu Kraken. E, pô, estou lá há mais de 10 anos, nunca tive um problema, a corretora nunca foi hackeada, está uma das melhores com certeza aí Tier 1 que tem hoje no mundo. Então, depois que você entrar na Kraken, fazer a compra do seu UST, qual que é o próximo passo? É fazer o saque para uma carteira sua externa. A carteira que eu estou sugerindo, pessoal, é a Terra Station Wallet. Ela é, na verdade, um plugin do Google Chrome, tá? Pessoal, que vocês vão estar instalando aí no seu Google Chrome. Então, lembrando que o procedimento padrão de instalação de carteira é prestar muita atenção, tá? Com a CID, que são as 24 palavras, né? Para acessar a sua carteira. Por favor, escrever isso em plástico de papel, fazer uma, duas, três portas, mas nunca tirar uma foto ou guardar isso na nuvem, tá, pessoal? Que se, por alguma razão, vocês forem hackeados, o hacker terá acesso aos seus fundos. Então, o primeiro passo é instalar isso, eu já instalei, tá? A minha já tá aqui. Depois que você instalar ela, você entra na sua carteira Terra, você vai ter o seu endereço. Depois você vai lá na Kraken e saca, tá? O UST para esse endereço seu. Eu fiz esse processo já, tá, pessoal? Eu tô aqui com 208 dólares na minha carteira. E agora eu vou participar do Protocolo Anchor, que, na verdade, é uma DAP da Terra. Ela chama app.anchorprotocol.com. E é aqui, tá, pessoal, que a gente vai estar podendo fazer o empréstimo dos nossos dólares a 19,52% ao ano. Então, é bem simples, tá, pessoal? Depois que você chegou nessa tela, ele vai conectar com a sua carteira. Você pode ver a minha carteira já está conectada aqui. Aí é simples, você simplesmente clica em depósito, seleciona a quantia que você gostaria de fazer o stake e clica em proceed. A carteira vai abrir, vai pedir para ser autenticada. Você clica em post, né, para estar enviando esse dinheiro e estar já recebendo esses endereços. Obviamente que o meu já está recebendo, eu já fiz esse processo, então vou clicar aqui em deny. Mas é simplesmente isso, tá, pessoal? Uma vez que você clicou ali em post, o dinheiro vai ficar lá em stake e depois você tem aqui uma previsão, tá, de quando você vai estar recebendo. Por ano, por mês, por semana e por dia. Então, essa dica é bem interessante. Você não tem como ver diariamente, tá, os rendimentos ou o Anchor Protocol. Essa página aqui não mostra isso. Mas eu dei uma fuçada aí, encontrei essa outra página, que é o flipsidecrypto.com. E aqui você consegue ver, tá, o rendimento diário que está tendo o Accrued, né? Todo dia você entra aqui, você vai ver que ele está rendendo e está compilando aqui os ganhos. O meu está rodando aproximadamente há 10 dias e ele fez em torno de 54, 79 dólares. Então, pô, bem legal, tá, pessoal? Bem fácil de mexer, super interessante. Uma coisa também que eu não falei, mas que é super importante mencionar, é que depois que você faz o stake dos seus dólares na piscina da Anchor, eles te dão uma moeda que te chama AUST, que na verdade referencia a sua posição nessa piscina. O que é interessante que dá para fazer com esse AUST? Você pode usar esse AUST como colateral para estar ganhando renda passiva também em outras TAPs. Esse é um vídeo que eu vou estar trazendo aí na próxima semana com conteúdo mais específico, tá, de como fazer essa estratégia de delta neutro usando esse colateral aí que você emprestou para o protocolo Anchor. Então, fica a dica aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal, deixa o joinha aí, sempre importante. E é isso. Valeu, pessoal. E aí